Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delberes, eu sou professor e diretor do Departamento de Área Elétrica da PUC do Rio de Janeiro e estou aqui para apresentar a nona edição do curso Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e Introdução à Smart Grid. Esse curso já atendeu mais de 300 alunos no Brasil todo, é um curso totalmente online e ele tem como objetivo mostrar como funcionam os sistemas de distribuição de energia elétrica desde o consumo, passando pelas microredes, as redes de distribuição de energia elétrica, parte dos sistemas de transmissão de uma forma bastante abrangente, mas também bastante específica em termos de equipamentos, análise de proteção, fluxo de potência, etc. Então se você quer se especializar nesse tema e se você quer saber como devem evoluir essas redes elétricas no futuro e as oportunidades para os engenheiros nessa área, não deixe de ver o curso Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e Introdução à Smart Grid. O curso começa no dia 10 de setembro e eu espero vocês lá. Tchau gente! Tchau!